Música 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 Ok então estamos em Surface Paradise Gold Coast e eu vou perguntar Para as duas viajantes Quais as impressões desse lugar Oi gente Tudo bem? Estou chegando na praia de... Surface Paradise Isso, não vou falar que é um nome Muito comprido, não vou conseguir Minha língua enrola, mas estou Adorando, chegamos agora Agora a gente vai se ajeitar Andar um pouquinho e se ajeitar Para tomar um pouco de sol, e se vê Que vai ser um dia bem quente E vamos aproveitar, o Lia Vem aqui falar um pouquinho também Olá, ela está emocionada Então assim, eu estou passada Porque a praia é simplesmente Linda Linda A água, vocês não tem noção? A cor da água, que coisa linda E uma coisa que eu estava perguntando para eles Que aqui tem toda uma sinalização Onde você não pode ficar Onde nós estamos Aqui a gente não pode entrar na água Até porque tem um lembrete dizendo que tem correnteza Então a gente percebe Que a grande maioria da população Está nos lugares onde é permitido Óbvio, mas é areia Eu estou sentindo areia, gente Eu estou na praia Em Brisbane Na Austrália Você está em Gold Coast Aqui na meia brinda Eu sei mais onde eu estou De tanto lugar que eu já fui Eu nem sei mais onde eu estou Eu estou em Gold Coast Na Surfers Paradise Numa praia incrível Com uma areia incrível Que é o paraíso dos surfistas É o paraíso dos surfistas Estão vendo o surfista por aqui? O surfista entra nessa área marcada Vermelha porque eles sabem o que estão fazendo Sim, e tem bastante, né gente Agora quem é comum como a gente, não Ok, e é isso A gente vai tomar sol E enfim Vamos curtir esse paraíso Vamos curtir Hoje não tem muita onda O único problema com o Surfers Paradise É que a correnteza está bastante violenta Então por isso que eles estão colocando Algumas banderolas vermelhas Essas banderolas significa que você Não pode ficar nessa área Não pode nadar E os tubarões? Cadê os tubarões? Como é pesada a areia, sabe? É muito pesada Ela é muito pesada Ela é mais pesada do que a do Brasil Porque a impressão é que ela é muito fina Mas é em bastante quantidade Você faz até um esforço para você pisar, né? Estou tendo essa sensação O que você está fazendo, Dona Neuza? Tentando apertar aqui o protetor solar para passar aqui Fala da importância de passar aqui na Austrália Protetor solar Isso, para falar de novo, gente Ninguém está de guarda-sol Não, mas não é isso Por que tem que tomar? Porque não tem proteção nenhuma Não Mas eu já estou um pouquinho acostumada Apesar que eu estou muito branca Depois eu passo mais Gente, aqui a gente está nessa praia linda, maravilhosa Areia muito fina Muito pesada Para você andar Tem até dificuldade E vocês reparem que o pessoal está centralizado Só num lugar que é permitido Então já tem o carro lá Ele fica com o alto-falante todo Toda hora falando Eu não sei se é motivo Acho que tubarão, filho Será que é por causa do tubarão? Não Porque... Daqui para lá só está liberado para surfista Essa área aqui está liberada para banhista Porque aqui não tem tanta correnteza como tem naquelas áreas E mesmo que não tenha correnteza Eles fazem isso para que o surfista não venha E acabe cometendo um acidente para quem está aqui na água do mar Então é tudo muito bem pensado Tudo muito organizado Ele vai sair porque... Olha o estado, olha aqui, olha Risquidíssimo Por quê? Porque eu tenho que proteger, né? Querendo ou não, aqui é minha perna Tem um detalhe Ele nunca gostou de praia Nunca gostou Ele detesta esse negócio de areia E mora na Austrália É De ficar pegando no corpo Desde pequeno A gente ia para a praia Eu obrigava Mas ele nunca gostou de praia mesmo Se vocês vissem, olha Eu vou contar um casinho bem pequenininho De ontem de noite Nós estávamos jantando De repente ela olhou na direção Tinha uma aranha assim, olha Ela já não quis comer mais Já não queria dormir Ela estava apavorada Eu, olha Eu sou medrosa Mas alguém aqui ganha de mim, olha De mil Mentira, na realidade A aranha era grande Eu fiquei com medo dela ser venenosa Eu continuei comendo Mas eu não tirava os olhos da aranha Porque segundo o Johnny Isso aí é super normal, sabe? Você pode encontrar uma aranha Em qualquer canto Espera aí, lá no Brasil Eu não estou acostumada a ver aranha, né? Aliás Estou acostumada a ver aranha Em lugar nenhum Para ser honesta Mas você está na Austrália E na Austrália É normal E essa aranha que ela viu Não é uma aranha venenosa É o tipo de aranha Que as pessoas não matam Que elas até deixam dentro de casa Porque ela come insetos Então O Johnny não tem medo Qualquer coisa eu gritava para ele Ai Ai O que você está fazendo, hein? Uma delícia Gelada Só que derruba a gente Gelada Está bem gelada Mas é um gelado gostoso Tem muita gelada Gente, os guardas-vidas Eles entram, eles falam, eles tiram as pessoas Sai meio metro daquele ponto que não pode Eles vão lá e fala para você sair Olha, eles estão tudo de alerta Tem um barco de inspeção que estava o tempo todo no fundo do mar Então eles ficam vendo o que realmente está acontecendo Então claro que eles têm mecanismos para medir a correnteza Para ver se tem algum problema de água marinha, tubarão E essas coisas aradas todas Então existe um serviço de proteção sim E cuidado à vida Que é muito, muito claro quando você chega na Austrália Não dá para negar É isso aí Gente, aqui o cuidado pela vida da gente é fantástico, sabe? Eles se preocupam com isso E eu não vou fazer comparação com a linha praia Com praia de nenhum lugar Porque eu não conheço nada Então... Você conhece mais a Austrália do que o Brasil É, eu estou conhecendo mais a Austrália do que o Brasil Agora, não me pergunta nome Porque eu tenho uma cabeça tremenda Não guardo nada Mas tem uma coisa Aqui a proteção pela vida da gente É fora de série Se tiver que acontecer alguma fatalidade É porque tem que acontecer Porque não é descuido deles não Porque eles estão alerta Eles estão te protegendo É uma coisa fantástica mesmo Mas aí eu tenho que falar uma coisa em relação a isso Claro que existem lugares no Brasil Onde é espetacular Eu morei um tempo em Florianópolis E é espetacular É igualzinho Você viu o salva-vidas Cuidando mesmo Alertando Mas a diferença é que aqui você sabe que o imposto Ele é bem empregado Você paga imposto Paga imposto alto mesmo Mas você vê rodovias que funcionam Hospitais, educação, salva-vidas As praias são limpas Então essa é a grande diferença entre o Brasil e a Austrália E mais, aí as pessoas falam Nossa, mas será que dá pra cuidar de todas as praias da Austrália? Não, não dá Porque a Austrália é um país enorme e ela é uma ilha Então fica praticamente impossível Só que nos grandes centros urbanos Onde existe a capacidade de ter mais pessoas Onde existem visitantes e tudo mais Eles colocam proteção sim e isso tem que ser obedecido Então tá aí a grande diferença entre o Brasil e a Austrália E uma coisinha Eu acho que aqui como é proibido entrar qualquer tipo de bebida Aqui não tem cerveja, aqui não tem nada, nada Paga multa É água, é suco, é refrigerante Você vê as pessoas trazerem bebida pra beber Mas sem ser alcoólica Então eu acho que como não há aquele problema de gente bêbada, de gente beber tudo Eu acho que há mais condições de cuidar da gente aqui Porque a gente está sóbria, a gente está bem Então eu acredito que no Brasil não exista nenhuma praia que não possa entrar com bebida Imagina isso, eles vendem bebida na praia? Eles vendem tudo Então aqui na Austrália, todas as praias que eu fui Não pode entrar bebida, gente Então eu acho que é um controle maravilhoso nesse ponto A única coisa que eu concordo é em relação a bebida Eu não acho que a bebida deveria estar liberada na praia Em função de que ela altera a pessoa quando ela vai pra água Bom, então a gente falou demais Falou, falou, falou E a gente vai se despedir então Tchau rápido Tchau, gente Isso, rápido Tchau, meus amores Nossa, isso foi mais rápido do que eu esperava Então é isso, eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê Beach Tchau Namastê Beach Tchau Namastê Beach Tchau Tchau